É a primeira vez que a AIDA realiza um congresso nacional na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul e estamos muito contentes porque nós temos levado a mensagem do seguro e da previdência pelos mais variados cantos do Brasil e Campo Grande com uma pujança que talvez as pessoas que não tivessem tido contato aqui com o estado mostrou-se bastante isso, fomos muitíssimo bem recebidos e enfim, é um estado que o seguro é bastante presente então agradecemos pela receptividade que nós tivemos Doutora, nós tivemos muitos juízes, magistrados, o presidente do tribunal, enfim nós aqui fomos bem recebidos, muito bem acolhidos pelo judiciário eu queria que você faça um pouquinho do papel da AIDA na difusão do conhecimento da discussão, do debate com o judiciário, dos temas que são caros ao seguro Se nós formos analisar a produção doutrinária que nós tínhamos em matéria de seguros e de previdência privada há uma ou duas décadas, comparado com o que nós temos hoje acho que fica muito fácil de identificar o papel que a AIDA teve nessa produção a AIDA por meio dos seus grupos de estudo, que estimula que as pessoas aprofundem nos temas que elas escrevam, escrevam para a revista, escrevam para os artigos do site escrevam para o nosso livro então a AIDA vem disseminando conhecimento um conhecimento em matérias muito técnicas que não são ensinadas nas universidades e a AIDA tem esse poder de atingir cada um dos advogados então nós estamos vendo que aqui estando numa cidade diferente como o Campo Grande, fora do nosso eixo tradicional sempre São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre nós podemos verificar que essa mensagem está sendo levada nos mais variados cantos do Brasil Música Música